Eu quero a cena de um artigo Eu quero a cena onde eu possa lhe dar O que me deixa um desejo, eu quero um beijo Um beijo imenso onde eu possa me afogar Eu quero ser o martelo das cinco estrelas Eu quero ser o meu cilindro da leão Eu quero a sorte, eu quero a sorte Eu sou fé de caminhão Pra me danar, por essa estrada, pula fora e ir embora Sem sair do meu lugar Pra me danar, por essa estrada, pula fora e ir embora Sem sair do meu lugar Ser o meu primeiro, ser alguém, eu quero um sonho O moço, a luz é uma bonita, não vai enxergar Na minha vida tudo vira brincadeira A batida é verdadeira, tudo em minha visão Eu quero um beijo, um cinema americano A batida é verdadeira, tudo em minha vida A batida é verdadeira, tudo em minha vida A batida é verdadeira, tudo em minha vida Eu quero o amor, eu quero o mar, eu quero o amor de um estrelas Eu quero o mar e o sedão Eu quero o mar e o sedão Eu quero o mar e o sedão Eu quero o mar e o sedão